Música Para fazer isso aqui, falou que ia fazer como veio vários. Acho que se chama Augusto Ferraz, todo mundo sabe quem é. Se perguntar aqui na comunidade chegar, perguntar quem é Augusto Ferraz, acho que vão falar uma boca só. O homem que realizou o sonho da comunidade aqui do Orapapá. Acho que todo mundo aqui conhece ele, não tem porquê. Acho que eu falando assim, acho que eu falo pela boca de todo mundo. Não sei, se alguém me criticar aqui, pelo que eu falei da estrada que ele fez aqui, os projetos que ele falou que ia fazer aqui na comunidade aqui hoje, e o que ele falou que ia fazer ele fez. E o escolar, o transporte escolar tinha que ser todo o tempo descer esse barranco, quando chovia, descia o barranco, a criança caía na beira do barranco, não caía dentro da água porque do motor para cima o pessoal ajudava. Hoje em dia o transporte escolar passa aqui, o aluno lá vem de casa, o carro chega, a buzina, o aluno vem, entra, fica quase na porta da escola. Que antigamente não tinha isso não, era de barco, não tinha estrada, não tinha. Transporte hoje, olha aí, não tem mais atraso de nada. Primeiro você ia pegar um transporte para o Manacapuru, ou um transporte escolar, você ficava no meio do caminho, senão conseguia chegar no seu destino. Viram que o trabalho transforma a vida das pessoas? Por isso, vote em deputado Augusto Ferraz, 25622, para que o trabalho possa continuar gerando riqueza e oportunidade para o Amazonas. Até a próxima. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti